Olá amores, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu tô trazendo para o canal a receita de um bolo salgado, ok? É um bolo salgado simples, fácil e sem complicação. Você faz assim rapidinho e é muito, muito gostoso. Então bora lá para a receita. Eu vou começar acrescentando aqui três claras e com o auxílio da batedeira eu vou estar batendo essas claras em neve. Depois que estiver bem batido eu vou acrescentar as gemas e volto a misturar. Vou acrescentar duas xícaras de farinha, uma colher de sopa de fermento, uma pitada de sal, sal é a gosto. Eu sempre gosto de fazer assim gente, eu coloco um pouco e depois eu experimento. Se tiver bom eu deixo assim, se não tiver eu coloco um pouquinho mais. Porque antes ficar um pouquinho sem sal e tu poder depois ajustar o sal do que tu salgar, né? E agora eu coloco esse recheio, vamos dizer assim. Aqui eu tenho carne moída, cenourinha, calabresa, queijo. Gente, eu estou fazendo esse bolo salgado com os ingredientes que eu tinha na geladeira. Mas vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Fica ao gosto de cada um. Então vamos colocar aqui tudo junto. Essa aqui também é uma das receitas assim, ó. Junta tudo, mistura, põe na forma porque vai dar certo. Agora é só misturar. Vou colocar um pouco de leite, vou colocar aos poucos e vou misturando até a massa dar ponto. Vou acrescentar mais um pouquinho, mas o leite assim também, gente. Vocês vão colocando aos poucos pra massa não ficar muito mole, ok? Uma receitinha prática, rápida, facilzinha de fazer. Eu tenho certeza que a tua família vai amar esse bolo salgado. Olha, gente, esse aqui é o ponto da massa, tá? Ela fica assim, nessa consistência aqui. Eu usei um pouquinho mais que meia xícara de leite. Mas como eu falei pra vocês, vão colocando aos poucos pra deixar a massa nessa consistência aqui, tá, pessoal? Bom, agora eu vou colocar na forma que já tá untada e enfarinhada. Eu levo no forno que já tá aquecido a 200 graus por aproximadamente 45 minutos. Pronto o bolo, já desenformei. Pessoal, o cheirinho ficou maravilhoso. Agora eu vou cortar e vamos experimentar e ver como é que ficou. Olha isso, gente. Olha que delícia. Que bolo mais gostoso. Macio. E com esse queijinho derretendo, dá água na boca. Pessoal, façam porque vale a pena. É muito gostoso. E se gostaram dessa receita, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.